Música Um gatinho violão Esse amor é uma versão Pra valer felizes a quem se ama Muita calma pra pensar E descer com o braçalhar Da janela feste O corcovado O redentor que lindo Eu quero a vida sempre assim Com você perto de minha terra Lua larga da velha chama E eu que era triste Descredito nesse mundo Ao encontrar você eu conhecia O que é felicidade meu amor? O que é felicidade meu amor? O que é felicidade meu amor? Esse amor é uma canção O que é felicidade meu amor? 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 O que é felicidade meu amor?